E Feiras Felizes existem! Para mim, Feiras Felizes são lutar, ter novas aventuras e navegar. Encontrar um tesouro e nunca parar. Para mim, Feiras Felizes são noites de bailado, passear de cavalo como o príncipe em cavalo. E na colônia balnear da Cáritas de Leiria, o que é que são para nós Feiras Felizes? Vem ter uma noite de discoteca com os crescitos. Cantar e pular. Fazer novos amigos. Entrar no mundo novo. Ir ao mar pela primeira vez. Ir ao parque andar de correga. Fazer o que não queres na areia. Dia da Pisa e da Coca-Cola. Chegar da praia. Correiro, peço. Ao longo destes três anos, muitos foram aqueles que contribuíram para a campanha de Feiras Felizes. Em 2018, 90 crianças como eu tiveram umas Feiras Felizes. Obrigada aos 16 padrinhos. Este ano precisamos de ti. Queres ter o nosso padrinho ou madrinha? Sabe mais no Facebook da Colónia da Cáritas. Ou pelo contato 244-823-692.